Militares das Forças Armadas fizeram hoje aqui em Brasília uma simulação para garantir a segurança com a chegada dos grandes eventos ao país. O repórter Ricardo Carandina esteve lá e acompanhou de perto. Segue agora o equipe de varredura. O treino procura ser bem parecido com o que ocorreria numa situação real. Atenção, mantenham a calma, sigam as orientações e balizamento das equipes. A simulação foi numa estação de tratamento de água perto do estádio Mané Garrincha, em Brasília, sede da abertura da Copa das Confederações. Exército e corpo de bombeiros simularam como seria a ação dos militares no caso de um atentado. No treinamento, um suposto grupo terrorista explode cilindros de cloro usados no saneamento da água. A situação poderia levar uma nuvem tóxica até o estádio, a mais ou menos um quilômetro e meio de distância, e causar sufocamento nas pessoas presentes na região. Uma equipe detecta a contaminação, outra procura explosivos. Uma estrutura é montada e os feridos são atendidos. Nós já fizemos isso por ocasião dos Jogos Pan-Americanos, em 2007, dos Jogos Mundiais Militares, em 2011, no ano passado, na Rio+, 20. A diferença em relação a esses outros eventos é que antes nós tínhamos a localização em uma só cidade. E agora, no caso da Copa das Confederações, nós temos seis cidades e no ano que vem para a Copa do Mundo, mais seis, temos 12 cidades. Isso dá uma dimensão bem maior à nossa necessidade de treinamento e capacitação. 25 mil militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica estão sendo treinados. As Forças Armadas, a Agência Brasileira de Inteligência, o Corpo de Bombeiros e o Ministério da Justiça vão trabalhar em conjunto durante a Copa das Confederações e o Mundial de 2014 para garantir a segurança da população. O Brasil, em geral, é pacífico, mas está experimentando uma mudança de postura no cenário global. E esses grandes eventos que vão ser sediados no nosso país são um exemplo disso. O Brasil tem assumido uma postura de ator global. E, nesses eventos, contará com a presença de delegações de diversos outros países, com torcedores de diversos outros países que possuem esse tipo de ameaça. Então, como a ameaça terrorista se caracteriza por ser uma ameaça transnacional, nós não podemos descuidar de que esse cenário realmente pode chegar ao nosso país. Nós temos que nos cuidar para que nada disso ocorra no nosso território.